Salve o galerinha do meu canal, aqui que é Gustavo falando Tô mostrando aqui um game do meu Master System Evolution O Sonic Drift, que na verdade é um port do Game Gear Vários jogos que a Tectoy fez o port de Game Gear para Master System No final da vida útil do Master System Um joguinho muito legal, difícil também Parece um pouco com o Mario Kart, mas não é muito parecido É um jogo bem legal para jogar com as crianças Percebi que esse Master System aqui É um Master System recente, provavelmente deve ser de 2010 É um dos últimos Master Systems que a Tectoy fez Um jogo na memória Se você for jogar ele em uma TV de LCD A qualidade não vai ficar boa Não vai ficar boa, porque a resolução é muito baixa do Master System O ideal para jogar esse Master System é na TVzinha de tubo mesmo E ele tem uma coletânea boa de jogos Tava jogando agora há pouco Rastan, que é um jogo parecido com Golden Axe E agora testei esse Sonic Drift E logo mais vou testar um outro Master System que eu peguei É isso aí, está jogando, está rodando aí É um jogo bem interessante O Master System Esse Master System tem uma coletânea de jogos bons Aqui tem Altered Beast Tem Sonic the Hedgehog Tem esse Sonic Drift Tem Alien Syndrome Você vai encontrar aqui também Astro Warrior Entre outros títulos bons de Master System Todos os Alex Kids, também estava jogando Alex Kids Uma boa coletânea O Master System é um console que eu não joguei na infância Eu só vi nas locadoras, nas lojas Eu via os gameplays do Master System Só que eu nunca tive, eu joguei mais o Mega Drive E estou percebendo que é um console muito legal Com jogos muito bons A qualidade sonora e de vídeo dele é bem melhor Do que o concorrente dele da época, que é o Nintengin E a variedade de jogos é bem menor Comparado com o Nintengin, que teve milhares de jogos Os jogos do Master System que foram lançados Foram centenas apenas de jogos Biblioteca mais ou menos de uns 400 jogos Console que inicialmente usava um processador Z80 E aqui está usando um emulado A placa que emula Mas na TV de tubo fica muito bom É projetado mesmo para TVs de tubo Logo logo eu vou fazer um vídeo mostrando Minha outra, minha nova aquisição Que é o Master System 3 com 74 jogos Esse aqui vem em 132 Então é isso aí